O Ceilão de Alerta está aqui hoje na Câmara Federal com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, nossa querida Bahia, que sou baiano também, deputado. E nós estamos aí um pouco preocupados. No início de ano, um ano muito atoabordoado, vamos dizer assim, com a questão do início dos trabalhos. Como é que a Câmara hoje está vendo esse início de trabalho para a questão do Conselho de Ética, da cassação do deputado presidente da Câmara? E se o governo tem hoje uma base consolidada para nós segurarmos uma votação perfeita na cassação do deputado Cunha? Bom, acho que a expectativa é muito grande para a retomada dos trabalhos a partir do dia 2 de fevereiro. Infelizmente, vai ter interrupção logo a seguir com o Carnaval. Então, na verdade, nós só vamos ter, na segunda quinzena de fevereiro, o ritmo de trabalho efetivo. Vocês acompanharam, o presidente da casa, Eduardo Cunha, fez várias manobras para postergar todo o processo de julgamento na Comissão de Ética. Mas eu acredito que agora, com o início dos trabalhos, já está praticamente esgotando os trunfos que ele tem de postergação. Inclusive, porque também a Procuradoria-Geral da República já fez a denúncia no Supremo Tribunal. Então, ele vai ter que enfrentar duas frentes diferentes na Comissão de Ética e no Supremo. Está mais do que provado o envolvimento de Eduardo Cunha em corrupção e desgir de dinheiro para a Suíça. E o Brasil todo sabe que não é da agora. Ele fez parte da linha de frente da corrupção no governo Collor. Ele, no governo Fernando Henrique, foi dirigente da Telérgica, comandou a pirataria da privatização nas companhias telefônicas. Posteriormente, se envolveu em escândalos da Coab no Rio de Janeiro. E agora, mais uma vez, ele se embaraçou e foi pego aí com propina, corrupção, em vários contratos relacionados a Petrobras e a outros processos. Então, acho que nós vamos ter meses ativos e intensos aqui na Câmara. Enquanto o impeachment é justamente o oposto. Enquanto que Eduardo Cunha, até mais do que comprovado a corrupção e as provas são contundentes, rastrearam a vida da presidenta Dilma, varreram todas as contas bancárias de todos os bancos do mundo inteiro, contrataram a empresa de Arapongagem Internacional para buscar alguma coisa e nem um centavo foi encontrado. Então, mais do que provado a honestidade da presidenta Dilma e ficaram buscando. Se não posso acusar de corrupção, eu vou acusar de quê? Aí começaram a acusar de ter pago mais programas sociais do que tinha dinheiro em caixa, porque, na verdade, aquela história das pedaladas fiscais, para o telespectador, para quem está nos acompanhando entender melhor, ela está sendo acusada de ter pago em dia o Bolsa Família que você recebe, ela está sendo acusada de ter pago em dia o seguro-desemprego que você recebia, ela está sendo acusada de ter pago em dia os investimentos para a construção das moradias do programa Minha Casa Minha Vida. É isso que são as pedaladas fiscais. Mas, simplesmente, a presidenta autorizou garantir os pagamentos previstos dos programas sociais, independente do cronograma que, na sequência, foi... É como se você tivesse pago uma conta bancária sua que tem um cheque especial, você teve que usar alguns dias o cheque especial e depois o dinheiro cobriu. É a única coisa que acharam para acusar a presidenta Dilma e, claro, que isso não vai ser suficiente para aprovar nenhum afastamento. Deputado, continuando, nós estamos também já no ano 2016, é um ano muito duro, um ano de eleições, e o PT, 2013, 2014, a direita tentou sangrar o PT de todas as formas e hoje até o presidente Rui Falcão diz que essa sangria é um equífero, que não vai haver. E nós vamos para uma grande disputa em todos os municípios. Olha, nós estamos ainda no processo, digamos assim, muito inicial de conformação da preparação em cada município, das candidaturas, das chapas, das coligações. Eu diria que o cenário, ele é muito mais, digamos assim, positivo do que a oposição, do que a grande mídia coloca. E eu diria a você que o partido que tem enfrentado uma disputa tão desleal quanto tem sido, de toda a grande mídia batendo no PT o tempo todo, difamando, acusando, é um partido, se fosse qualquer outro partido, essa altura do campeonato... Relações de todas as formas? Não, se fosse qualquer outro partido, essa altura do campeonato, não tinha mais 10% dos deputados, vereadores e prefeitos. Já tinha tido uma debandada. Qualquer outro partido já tinha uma debandada geral. Porque o massacre da mídia contra a presidenta Dilma, contra o presidente Lula, contra o PT, contra os nossos parlamentares, contra os nossos prefeitos, é algo impressionante. Isso não acontece porque o PT tem base social. O PT não surgiu na base de um iluminado que resolveu criar um partido e é dono do partido. O Partido dos Trabalhadores surgiu da luta popular, trouxe para dentro dos seus quadros a tradição histórica democrática da esquerda brasileira, conseguiu aglutinar desde setores da Igreja Católica, das igrejas progressistas, até os setores da esquerda marxista, organizações de esquerda tradicionais. E esse caldo de culturas aí permitiu fomentar um partido que tem raízes, que tem base popular, que tem base sólida e que faz no dia a dia, no cotidiano, enfrentamento a todas as mentiras, acusações. Você vê agora o que estão fazendo com o ministro Wagner. É um negócio absurdo. Chega ao ponto que a principal denúncia que saiu nos órgãos de comunicação é de que ele teria solicitado ao ministro do transporte que pagasse recursos de um convênio para uma construção que foi a maior obra viária em Salvador nos últimos 10 anos, que foi a Via Expressa, contratada pelo governo do Estado, com um convênio com o Ministério do Transporte. O Ministério do Transporte não liberou o dinheiro, inclusive não liberou até hoje, até hoje o dinheiro não foi liberado. A obra acabou, a construtora tem direito a receber, a obra foi licitada, contratada pelo governo do Estado, concluída, entregue, e o Ministério do Transporte está até hoje devendo cerca de 40 milhões de reais da obra. E a acusação é que o governador intermediou junto ao ministro do transporte um pedido para a liberação do recurso. Esse é um negócio absurdo. O prefeito ou o governador que não venha ao Ministério pedir para liberar um recurso de um convênio para seu município, para seu Estado, ele tem que ser acusado de negligência, porque ele está sendo negligente com sua obrigação, é obrigação do prefeito e do governador de qualquer Estado ou município fazer gestões junto ao governo federal para liberar recursos. Eu daqui a pouco mesmo vou no Ministério da Saúde pedir para liberar recursos de um convênio para um município da Bahia, que nem é o prefeito do PT, é do PSDB, mas nós não podemos permitir que a população seja prejudicada com um investimento importante que está paralisado. Então, esses ataques contra o PT não vão surtir o efeito que eles esperam. Pode esperar que vão se surpreender com a quantidade de prefeitos que nós vamos eleger no Brasil inteiro e na Bahia também. E com certeza nós teremos resultados eleitorais importantes. Ceilândia em alerta agradeço o senhor e o jornal Taguacei. Foi um prazer, o jornal aqui, uma mídia de Brasília, entrevistar um deputado federal tão atuante como o senhor. Eu que agradeço muito, muito obrigado e vamos, que vamos aí na fé e com muita luta para 2016, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.